E hoje o dia foi dela, família A moto tava sujona Tinha pintado o escape um dia antes, mano Um dia depois começou a chover O banho que ainda tá suado Só sujou, só, mano Mas o bagulho tá com Tá nova Pera, cê é louco Depois só Passa uma serinha, mano Que Isso que não tem jeito, ó Depois De leito Fiz na correria Porque tinha que vir trampar Mas só daquele jeito O agro Depois só tacar um pretinho Passar uma serinha Vamos de marcha, família Trampo atrás de trampo E é isso Bem nova